Bom dia a todos novamente. Primeiramente, eu gostaria de saber como vocês estão, estão todos bem, né? Eu espero de verdade que todos estejam bem, em casa, se cuidando, papai, mamãe, todos estejam bem. Este é o nosso primeiro encontro, depois de quase três meses, né? Encontro que eu digo assim de falar, de tacar a cara, enfim. Eu vou passar alguns recadinhos antes de começarmos a aula, tudo bem? Então vamos lá. Quero desejar um bem-vindo a todos, tá? Hoje é dia 1º de junho, nós vamos ter aulas de português todas as segundas-feiras, neste mesmo horário de... Deixa eu olhar aqui na minha agenda. De 8 às 9, segunda-feira português, 8 às 9, depois vocês terão um intervalo que vai de 9 a 9 e 20, vão deixar tudo conectado do jeito que está agora, e 9 e 20 vocês retornarão. Aí nós teremos a segunda aula de 9 e 20 a 10 e 20, tudo bem? Pessoal, essas aulas, é como se fossem as aulas presenciais, tá? Então vocês têm que acordar mais cedo, tomar café, pegar o material, ligar o computador, sempre fazer tudo isso com antecedência, que é para a gente poder começar a aula no horário certinho, às 8 horas, tá bem? Então, nossa primeira aula vai de 8 às 9, depois vocês terão um intervalinho, tá? Para tomar uma água, um café, de 9 a 9 e 20. Vão deixar tudo ligado, e 9 e 20 vocês retornarão para a segunda aula, que vai de 9 e 20 a 10 e 20. Falei ainda agora, mas vou falar novamente. Desliguem os microfones, para que não haja nenhuma interferência, ruído durante a aula, né? Que possa, ruídos que possam atrapalhar vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, ou se quiser, falar pelo chat. Peço para que vocês fiquem atento durante as aulas, tá? Porque eu farei perguntas para saber se vocês realmente estão conectados, se não estão dormindo, se estão aí frente à tela. E no final, eu farei a chamada. Aí eu peço que vocês abram o microfone para responderem, tá? Gente, já peço desculpa por qualquer coisa, porque isso é novo para todo mundo, né? Essas aulas online. Então, é natural que estejamos apreensivos, nervosos, mas é isso aí, tudo é costume. E, para iniciarmos, peço para que vocês peguem o módulo 2, abram aí em português, na página 20. Módulo 2, português, página 20. Para quem está entrando agora, bom dia. Passei aqui alguns recadinhos, e agora estamos falando sobre o módulo 2, página 20. Peguem o livrinho de vocês. Hoje nós vamos falar sobre flexão dos substantivos. As nossas últimas aulas, que foram gravadas em vídeo, foi sobre o substantivo, né? Vamos dar uma relembrada. O que é um substantivo? É a palavra que nomeia os seres, as coisas, os lugares, as pessoas, os sentimentos, os animais. E aí também estudamos a classificação dos substantivos. Estão lembrados? João Pedro acabou de falar aqui que tem horas, ele não consegue me ouvir. Pode ser algum problema na internet. Na sua ou na minha. Tudo bem? Então, voltando ao que eu estava falando, nós estudamos também a classificação dos substantivos. Estão lembrados? Simples, composto, próprio, comum, primitivo, derivado. E hoje nós vamos falar sobre a flexão. Tudo bem? O substantivo é uma classe gramatical variável. O que significa? Significa que o substantivo, ele passa por flexão. Ele sofre variação em sua forma para atender um montão de coisas. Por exemplo, para indicar o gênero da palavra. E quando falamos de gênero, estamos falando sobre feminino e masculino. Para indicar um número, que é singular ou plural. E para indicar também o grau aumentativo e diminutivo. E é sobre isso que falaremos hoje. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui numa folha para vocês. Essas variações que o substantivo sofre. Essas mudanças, essas alterações. Tudo bem? Eu coloquei aqui na folha a palavra garoto. A variação da palavra garoto. Vocês estão conseguindo ver? Olha as variações que sofre a palavra garoto. Nós temos garota para atender ao feminino. Nós temos garotos, indicando o plural da palavra. E nós temos ainda garotão, indicando o aumento ativo. Ok? Chamamos isso de variações. Que são as mudanças que o substantivo sofre as flexões. Tá? Então, agora, vocês estão aí na página 20. Na página 20 tem exercício. Mas antes eu vou falar bastante coisa. Vou mostrar um slide a vocês, tá? Nós vamos começar falando sobre a flexão de gênero. Existem três flexões. De gênero, que diz respeito ao feminino e ao masculino. De número, que diz respeito ao singular e ao plural. E flexão de grau, que diz respeito ao aumentativo e ao diminutivo. Tudo bem? Vamos começar pela formação, pela flexão de gênero. Masculino e feminino. Vou mostrar aqui para vocês, num papel, como se dá a formação do feminino. Lembrando que, como a gente consegue reconhecer se uma palavra pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Através de quê? Através dos artigos, não é verdade? Por exemplo, eu sei que a palavra mesa é um substantivo feminino, porque antes dessa palavra, eu uso quais artigos? Eu posso usar a mesa, eu posso utilizar uma mesa. Então, eu sei que a palavra mesa pertence ao gênero feminino. Deixa eu pensar numa outra palavra. Armário. Como é que eu sei que a palavra armário pertence ao gênero masculino? Porque quando eu escrevo, quando eu falo, eu utilizo o armário. Um armário. Certo? Então, uma palavra pertence ao gênero feminino, quando antes da palavra, podemos utilizar os artigos. A, uma, umas. E uma palavra pertence ao gênero masculino, quando antes dela, podemos utilizar artigos como o, um, uns, os. Tudo bem? Mais um exemplo. Celular. Celular pertence a qual gênero, Juliana? Você não desligou o microfone, mas eu consegui fazer a leitura labial. Ao gênero masculino. Ao gênero masculino. Ela falou aí, gente. Por que ao gênero masculino? Porque antes da palavra celular, utilizamos o artigo o ou a. É o celular ou a celular? O celular, não é verdade? Então, o substantivo celular pertence ao gênero masculino. Agora vamos ver como é a formação de alguns substantivos do masculino para o feminino. Eu coloquei aqui, ó, algumas regrinhas, tá? Vamos lá, ó. A substituição da vogal final o por a. Então, algumas palavras, alguns substantivos, modificam-se do masculino para o feminino, apenas trocando o o final da palavra, ó, menino por menina. Houve a substituição da vogal final, que é o o, por a. E assim construímos o feminino, certo? Mas existe só essa regra? Não. Existem outras regras também. Geralmente o feminino se constrói com a vogal a no final. Agora vamos ver uma outra regrinha. A outra regrinha é a substituição do e, de algumas palavras, no masculino, pelo acréscimo de a. Mestre é um substantivo masculino, porém não termina em o, termina em e. Como formamos o feminino? Trocando a vogal final, que é e, por a. Então, eu tenho mestre no masculino e mestra no feminino, ok? Outra regrinha. Vocês estão conseguindo ver? Nessa folhinha? Mais ou menos, né? Depois eu vou passar um slide para vocês, tá? Vou tentar aproximar bastante. Então, vamos lá. Uma outra regrinha é de formação do feminino. Ó, algumas palavras no masculino terminam por R, como autor, como cantor. E como é que se dá a formação do feminino? Acrescentando apenas um A no final da palavra. Então, aqui eu tenho autor no masculino. Para formar o feminino, eu só acrescentei a vogal A. Autor masculino, autora feminino. Certo? Uma outra regra. Nós temos aí algumas palavras que no masculino terminam em Ñão. Como irmão, como cidadão. E como é que se dá a formação para o feminino? Nós vamos trocar esse Ñão por Ñão. Ou vamos trocar também o Ñão por Oua. Como assim, professora? Ó, irmão é uma palavra que indica masculino, né? Como é que eu faço? Qual é a formação do feminino? Eu troco esse finalzinho Ñão por Ñão. Irmão, irmã. Agora eu coloquei aqui um animal, ó. Leão. Leão é um substantivo masculino. Certo? Como é que eu formo? Como eu faço a formação do feminino? Troco esse Ñão por Oua. Leão. Leoa. Estão conseguindo ver? Então, eu acabei de mostrar aqui algumas regrinhas de formação do masculino para o feminino. Ok? Mais umas regrinhas aqui. Ó, a palavra barão, né? É uma palavra no masculino. Agora nós vamos ver aí a formação de alguns substantivos femininos pelo acréscimo de sufixos, que são terminações. Ó, coloquei aqui algumas terminações. Esa. Essa. Isa. Ina. Tris. Como assim, professora? Barão é o masculino. Como é a formação do feminino? Eu vou retirar esse Ñão e vou acrescentar o sufixo, a terminação, esa. Então, o feminino de barão é baronesa. Ok? A mesma coisa com a palavra conde, que é um substantivo masculino. Como é a formação do feminino? Eu vou trocar. Eu vou acrescentar o sufixo esa. Conde, condessa. Poeta. Como se dá a formação do feminino? Através do sufixo isa. Poetiza. Poeta, masculino. Poetiza, feminino. Eu tenho também aqui, ó, maestro. Que é o masculino. E aí o feminino, ó, eu acrescentei a terminação, o sufixo. Quando eu falo em sufixo, pessoal, esse finalzinho da palavra que eu destaquei em vermelho, tá? Então, maestro, maestrina. Embaixador. É o masculino. E aí eu tenho o sufixo tris. Embaixatriz. Que é o feminino. Aqui eu tenho algumas formações de radicais diferentes, tá? Ó. Feminino de pai é mãe. Né? Reparem que as palavras pai e mãe têm radicais. A base da palavra é totalmente diferente. Tenho também carneiro. Feminino. Ovelha. Duas palavras também totalmente diferentes. Homem. Feminino. Mulher. Então, o que eu acabei de mostrar pra vocês foi a formação de algumas palavras no feminino. Que vocês já conhecem bem, tá? São regras, mas são regras que já estão enraizadas na nossa mente, né? Feminino de pai. Feminino de homem. A gente sabe, homem, mulher, pai, mãe, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês um slide, tá? Um slide que acredito que será melhor do que mostrar no papel. Porque o papel é clarinho. De repente, algumas pessoas não estão conseguindo enxergar direito, tá? Como esse programa é novo pra mim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste. Vou colocar aí o slide e vou pedir a você, Juliana, que confirme pra mim se a minha imagem tá aparecendo junto com o slide, tá bem? Olha só um minutinho. Meu Deus. Ai. 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 Calma aí. Ainda não foi, não. Juliana, a minha imagem está aparecendo junto com o slide? Não consigo te ouvir. Está aparecendo? Estava aparecendo? Juliana? Então, vou voltar lá. Vamos lá, então, voltando. Flexão do substantivo. Que eu falei que são três flexões. Flexão de gênero, que diz respeito ao feminino e ao masculino. Mostrei aí alguns exemplos. Flexão de número, que diz respeito ao singular e ao plural. Flexão de grau e flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção nesse slide que eu preparei para vocês. Vamos lá. Flexão de gênero, que eu acabei de falar um pouquinho, né? Masculino e feminino. Masculino e feminino. Como fazemos para saber se uma palavra pertence ao gênero masculino ou feminino? Com os artigos que são colocados antes da palavra. Então, por exemplo, aí está aparecendo para vocês. O gato lambeu o bebê. As palavras gato e bebê estão destacadas. Eu quero saber qual é o gênero dessas duas palavras. Gênero masculino. Por quê? Porque antes da palavra gato, eu usei o artigo o, que é um artigo masculino. E antes da palavra bebê, eu também utilizei o artigo o, que é um artigo masculino. Eu poderia utilizar também, em outras palavras, o artigo ois, o artigo um ou o artigo uns. Todos esses artigos indicam que o substantivo pertence ao gênero masculino. Já ao lado, falando do gênero feminino, os substantivos que pertencem a esse gênero são precedidos pelos artigos a, as, uma e umas, que são artigos femininos. Então, o exemplo. A flor desabrochou. Eu quero saber qual é o gênero da palavra flor. Flor pertence ao gênero feminino. Por quê? Porque antes dessa palavra, eu posso utilizar o artigo a. Eu também posso utilizar, além dos artigos, palavras como pronomes, numerais, adjetivos. Quando eu digo assim, gato bonito. Pelo adjetivo bonito, eu já sei que a palavra gato é um substantivo masculino. Porque o adjetivo também está concordando com o substantivo bonito. Olha a terminação o, indicando masculino. Flor linda. A palavra linda é uma característica, é um adjetivo. Que também nos mostra que flor é uma palavra que pertence ao gênero feminino, através de linda. Certo? Então, não só os artigos, como também os adjetivos, os pronomes, os numerais, indicam também o gênero da palavra. Vamos passar para o segundo slide. Continuando aí falando sobre gênero, nós vamos ver agora os substantivos biformes. O que são substantivos biformes? São aquelas palavrinhas que apresentam duas formas para indicar o gênero. Uma forma para indicar o gênero masculino e outra forma para indicar o gênero feminino. Certo? Então, por exemplo, substantivo biforme. Gato e gata. São exemplos de substantivos biformes. Por quê? Eu tenho a forma gato para indicar o masculino e tenho a forma gata para indicar o feminino. Cantor e cantora são substantivos biformes. Por quê? Porque possuem duas formas. Uma para indicar o masculino e outra para indicar o feminino. Cantor masculino. Cantora feminino. Assim como prefeito e prefeita. Prefeito, gênero masculino. Prefeita, gênero feminino. Então, todos esses exemplos que eu pus aqui são chamados de substantivos biformes. Biformes porque eles possuem duas formas. Uma para indicar o gênero masculino e outra para indicar o gênero feminino. Outro exemplo. Ator e atriz. Também são substantivos biformes. Porque eu tenho a forma ator para indicar o masculino e atriz para indicar o feminino. Certo? Outro exemplo. Vou pensar aqui. Cão e cadela. Também são substantivos biformes. Por quê? Porque existem duas formas. Cão para indicar o masculino e cadela para indicar o feminino. Certo? E para contrapor os substantivos biformes, nós temos os substantivos uniformes. Reparem que une vem de única, né? Então, os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para indicar tanto o feminino quanto o masculino. Como assim, professora? Vamos lá. A palavra pianista que vocês estão visualizando aí. Eu uso a palavra pianista para falar tanto, para me referir tanto a um homem quanto a uma mulher. Só existe essa forma. Pianista. O que vai dizer para mim se o pianista é um homem ou uma mulher, são as palavras que vamos utilizar antes ou depois desse substantivo. Se eu falo o pianista, trata-se de um homem. Agora, se eu falo a pianista, trata-se de uma mulher. Certo? Então, pianista é um substantivo uniforme. Por que uniforme? Porque só existe essa única forma para indicar tanto o feminino quanto o masculino. Assim como a palavra estudante. Quando eu falo estudante, eu posso estar me referindo a um menino ou a uma menina. O que vai dizer se é menino ou menina são as palavras que eu vou utilizar ao lado de estudante. Seja antes ou depois. Quando eu falo o estudante, é um menino. Quando eu falo a estudante, é uma menina. Certo? Estudante bonita é uma menina. Por quê? Porque eu utilizei o adjetivo para caracterizar estudante. Certo? Assim como zebra, tá? E vários outros. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. É dentista. A palavra dentista também é um substantivo uniforme. Por quê? Dentista eu uso tanto para homem quanto para mulher. Certo? E aí eu só vou saber se é homem ou se é mulher através dos artigos, dos adjetivos, dos numerais, dos pronomes. O dentista é um homem. A dentista é uma mulher. Então, recapitulando. Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas. Uma para indicar o gênero feminino e outra para indicar o gênero masculino. Homem, mulher, cantor, cantora, menino, menina. São duas formas, tá? Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para indicar os dois gêneros. O feminino e o masculino. Pianista, estudante, dentista, tá? Os substantivos uniformes se subdividem em três. Tá? Os substantivos uniformes se subdividem em três. Comum de dois gêneros. O que é isso, professora? É a indicação do gênero através do artigo, do adjetivo ou do pronome. A palavra motorista. A palavra motorista, a mesma coisa. Eu só sei se a pessoa que está dirigindo é um homem ou uma mulher através de quê? Dos artigos, dos adjetivos, dos pronomes. Então, aqui, na primeira imagem, eu tenho um homem dirigindo. O motorista. Na segunda imagem, eu já tenho uma mulher. Então, a motorista. Quando eu consigo fazer essa troca dos artigos O para A ou A para O, eu tenho um substantivo uniforme comum de dois gêneros. Pensem assim, comum de dois, essa palavra dois, é que eu posso modificar os artigos de O para A, de A para O. Eu consigo fazer essa mudança, essa transformação. Então, nós estamos falando aqui da classificação dos substantivos uniformes. Que são aqueles substantivos que possuem apenas uma única forma para indicar o gênero feminino e o gênero masculino. Motorista é um exemplo disso. Sendo que é classificado como comum de dois gêneros, porque eu posso fazer essa indicação de gênero através dos artigos, adjetivos ou pronomes. A palavra motorista me permite falar o motorista, a motorista, um motorista, uma motorista, os motoristas, as motoristas. Já os substantivos sobrecomuns, que é um outro exemplo de substantivo uniforme. Olha lá, sobrecomuns. O artigo, adjetivo e pronome que acompanham o substantivo não sofrem mudança. A vítima do assalto desmaiou. Substantivo aqui é vítima. Qual o artigo que eu utilizei na frente? Foi o A, certo? Com os substantivos sobrecomuns, eu não consigo fazer essa troca do O para A. Não existe O vítima do assalto desmaiou. É sempre A vítima no feminino. Então, eu vou utilizar sempre A vítima, tanto para falar de um homem, que foi vítima de algo, quanto para falar de uma mulher, ok? A mesma coisa acontece com a palavra testemunha. A palavra testemunha não me permite fazer a troca dos artigos A para O, O para A. É sempre A testemunha, gênero feminino, para indicar tanto uma mulher quanto um homem. A testemunha foi ao tribunal. Eu posso estar falando de uma mulher, como posso também estar falando de um homem. Então, qual é a diferença do comum de dois gêneros para o sobrecomum? No comum de dois gêneros, eu consigo fazer a troca dos artigos O motorista, A motorista, Um motorista, Uma motorista. Já o sobrecomum não me permite fazer essa troca. Vai sempre ser um artigo só na frente da palavra. Quer ver? Um exemplo muito comum, né, do substantivo sobrecomum, é a palavra criança. A palavra criança, ela é sempre utilizada no feminino. É a criança, uma criança, né? Então, para eu me referir a um garoto ou a uma garota, a um menino ou a uma menina, eu vou utilizar sempre A criança. A palavra criança não me permite fazer essa troca de O criança, isso não existe. É sempre A criança, é sempre uma criança no gênero feminino, certo? Então, quando nós não conseguimos fazer essa troca dos artigos, quando na frente da palavra não cabem dois artigos diferentes, significa que o substantivo é sobrecomum. Então, vítima é um substantivo sobrecomum. Testemunha é um substantivo sobrecomum. Criança é um substantivo sobrecomum, ok? E comum de dois gêneros, assim como comum de dois gêneros e sobrecomum, são substantivos uniformes. Nós estamos falando sobre substantivos uniformes, que tem três classificações, tá? Comum de dois gêneros, sobrecomum, e agora nós vamos ver o outro, certo? Então, são substantivos, essas três formas que eu estou explicando agora, comum de dois gêneros, sobrecomum e epsenos, que eu vou falar, são substantivos uniformes. Por que uniformes? Porque possuem uma única forma. A palavra não muda. Vítima é vítima para mulher e é vítima para homem. Diferente de gato e gata, que eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino, ok? Então, vamos agora para a terceira classificação dos substantivos uniformes. São os substantivos epsenos. Quando falamos em epsenos, estamos falando sobre, especificamente, animais. De todos os animais, professora? Não, não é de todos. Por que não é de todos? Porque, por exemplo, gato e gata não podem ser considerados substantivos epsenos, porque possuem duas formas, uma para atender ao feminino e outra para atender ao masculino. Então, gato e gata não entram em epsenos, são substantivos biformes, que possuem duas formas, ok? Os substantivos epsenos, nós vamos utilizar para aqueles animais que, para diferenciarmos o sexo, temos que utilizar a palavra macho e fêmea ao lado, que é o caso de papagaio. Como é que eu vou saber se o papagaio é macho ou fêmea? Só acrescentando as palavras, ok? Então, existe o papagaio macho e o papagaio fêmea, assim como barata. A barata também é um substantivo epseno. Por quê? Porque para determinar o sexo, nós precisamos acrescentar a palavra macho e fêmea. A barata macho e a barata fêmea. Isso com vários animais. Por exemplo, jacaré. Jacaré é um outro exemplo de substantivo epseno, tá? Por quê? Para eu saber se o jacaré pertence ao sexo masculino ou ao sexo feminino, eu tenho que colocar a palavra. Jacaré é macho e o jacaré é fêmea. Então, epsenos não são qualquer, quaisquer animais não, tá? São animais específicos. Cão e cadela são substantivos epsenos? Não. Porque existem duas formas. Uma para atender ao masculino e outra para atender ao feminino. Então, cão e cadela não entra nos substantivos epsenos, tá? Bom, fechamos a flexão de gênero, né? Falando de masculino e feminino. Agora nós vamos falar sobre a flexão de número. Quando falamos em número, lembramos de quantidade. Então, estamos falando de singular e plural. Vamos falar sobre a flexão de número agora. Número e substantivos. Singular é quando eu me refiro a um único ser ou a um único objeto. E plural é quando eu me refiro a vários seres ou a vários objetos. E aí eu pus aqui alguns exemplos. O gás, como eu estou falando de um só, singular. Os gases, acrescentei o s, por meio plural. Mais de um. O animal, estou falando de um único ser. Um cachorro, um gato, um passarinho. Agora, quando eu falo os animais, eu estou falando de vários cachorros, vários gatos, enfim. O cidadão, uma pessoa apenas. Os cidadãos, várias pessoas, certo? Pãozinho, um pãozinho singular. Pãezinhos, vários pãezinhos, plural. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse slide e o próximo, eu vou pular. Porque isso aqui já é uma outra parte que nós vamos estudar não agora. Que é o plural de substantivos compostos, plural de substantivos simples. Mas não está nessa parte do módulo 2. Então, eu vou pular este slide. Aqui nós vamos estudar o plural de forma mais específica. E vou pular esse slide também, ok? Isso aqui nós vamos ver mais adiante. E agora falaremos... Ah, não, me desculpa. Eu vou deixar aqui. Vou voltar nesse slide. Eu vou interromper o slide. E vou pedir, ainda falando sobre flexão de número, que vocês abram o livro na página, repetindo, módulo 2, português. Abram na página 23, ok? Assim como eu falei sobre algumas regras de feminino e masculino no início da aula, na página 23, nós vamos encontrar um quadro com algumas regrinhas também de flexão de número. Tá? E aí fica até melhor do que eu mostrar a folha, porque minha folha... As palavras estão claras, né? E aí alguns não conseguiram enxergar direito. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Depois eu volto no slide. Então, na página 23, estão com o livro aí? Nós vamos ver lá algumas regrinhas de formação do plural, ok? Regras foram feitas para serem decoradas. Porém, vocês vão perceber que essas regras já estão mais que enraizadas em nossa mente, ok? Então, vamos lá, ó. Substantivos terminados em R, S ou Z. Como será a formação do plural dessas palavrinhas que terminam em R, S ou Z? Por exemplo, a palavra roedor. Roedor, roedor, termina em R, está no singular. Como é o plural de roedor? Nós vamos acrescentar a terminação ex, tá? Nós vamos acrescentar a terminação ex para todos os substantivos que terminam em R, S ou Z. Para formar o plural. Então, roedor, plural, roedor, reis. Gás. Gás é uma palavra que termina com S, está no singular. Como é que eu formo o plural de gás? Gazês. Acrescentei o ex. Estão acompanhando aí no livro? Rapaz, rapaz, rapaz termina em Z. Rapaz é um rapaz só, singular. Agora eu quero falar de vários rapazes. O que eu faço? Acrescento ex para formar o plural. Então, rapaz, plural, rapazes. Vamos para uma outra regra. Agora é a regra das palavrinhas que no singular terminam por L. Que é o caso de animal. Como é que eu vou formar o plural de animal? Eu vou retirar o L da palavra e vou acrescentar ex. Isso com qualquer substantivo que termine em L. Eu retiro o L e acrescento ex. Então, animal, singular, plural vai ficar animais. Retirei o L e acrescentei ex. Anel. Anel, singular. Eu estou falando de um anel só. Agora eu quero falar de vários anéis. Como é a formação do plural? Na escrita. O que eu vou fazer? Retirar o L final da palavra, anel, e acrescentar ex. Vai ficar anéis. Lembrando aí do acento, né? Na sílaba mais forte, na sílaba tônica. É anéis. Anzol. É outro substantivo que termina em L. Então, o que eu faço? Retiro o L e acrescento ex. Anzol, singular. Anzóis, plural. Agora vamos para a terceira regrinha. E a regrinha, eu até falei no início da aula, né? Sobre gênero. A regrinha das palavras que terminam em ão. Como vai ser a formação no plural? As palavrinhas que terminam em ão, acrescentam-se horas. Nós vamos acrescentar ães. E ora, nós vamos acrescentar ães, tá? Em algumas palavras, o ão vai permanecer. E nós só vamos fazer o acréscimo do um S para indicar o plural. Então, por exemplo. Casarão. Casarão é uma palavra no singular. Como eu vou formar o plural de casarão? Casarão, o ão vai mudar para ães. Vai ficar casarões. Ok? Capitão. Capitão também termina em ãão. Como vai ficar o plural de capitão? Capitães. Agora já tem uma outra terminação. Não é ães, não é ães. Tá? Capitães. E cidadão. Que é uma palavrinha que eu até já usei durante a aula. Cidadão, nós não vamos trocar o ão por ães ou ães. Nós vamos apenas acrescentar um S para formar o plural. Então, o plural de cidadão é cidadãos. Ou seja, não modifiquei a palavra. Reparem. Apenas acrescentei um S para formar o plural. Ok? Tem muitas pessoas aí que falam cidadões, cidadãs. Mas o correto, o adequado é cidadãos. Só acrescento um S para formar o plural. Ok? Uma outra regrinha. São as palavrinhas que terminam em X, né? Que no plural continuam da mesma forma. Por exemplo, xerox. Eu posso falar uma xerox e umas xerox. Então, a palavra xerox, ela não muda. Ela continua a mesma. Tanto no singular, quanto no plural. Tá? A mesma coisa acontece com a palavra tórax. O tórax, os tórax. Percebam. Não houve mudança alguma. A palavra continuou a mesma. Tanto no singular, quanto no plural. O que modificou aí foi o artigo. E, última regrinha. São com as palavrinhas paroxítonas, terminadas em S. O plural também não muda. Olha lá, é o caso de lápis. Lápis é uma palavra que não sofre mudança. É lápis no singular e é lápis no plural. O que vai me dizer se é um ou mais de um lápis? São os artigos, certo? O lápis. Trata-se de um lápis apenas. Agora, os lápis. Os lápis. Tratam-se de vários lápis. Ok? A palavra atlas. Também a mesma coisa. É uma paroxítona terminada em S que não sofre alteração do singular para o plural. É o atlas. Um só, singular. Os atlas. Plural. Ok? Então, a palavra se mantém a mesma. Agora, eu vou voltar ao slide para falar do último tipo de flexão do substantivo, que é a flexão de grau. Só para recapitular. Nós falamos da flexão de gênero masculino e feminino. Mostrei alguns slides, algumas folhinhas no início da aula. Falamos agora sobre flexão de número, que diz respeito ao singular e ao plural dos substantivos. E falaremos sobre flexão de grau, que diz respeito à forma, ao tamanho aumentativo e diminutivo. Porém, agora são 8h59. Como eu falei anteriormente, vocês terão um breve intervalo para descansar, tomar um cafezinho, né? De 9h a 9h20. Deixem tudo ligado, do jeito que está agora, tá? Quando for 9h20, vocês retornarão para a segunda aula de português, tudo bem? Então, eu vou deixar tudo ligado aqui. 9h20, eu volto. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho? Então, galera, 20 minutinhos, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.